Fala galera do canal, tudo bom? O Santos encerrou a preparação com treino aberto para disputar o duelo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras neste domingo, 7 às 18 horas, no Allianz Parque, buscando sair da fila de 8 anos sem títulos. O Peixe tem a vantagem do empate, já que venceu o duelo de ida por 1 a 0 na Vila Belmiro, com um gol de Otero, após grande jogada de Guilherme, destaque no Clássico. Todos estão ansiosos, desde a comissão técnica, jogadores e principalmente os torcedores santistas, que estão com o grito de campeão entalado na garganta desde 2016. Até mesmo ex-jogadores que passaram pelo Santos mandaram recado nas redes sociais. Um deles foi o garoto Ângelo, de 19 anos, que está atualmente no Estrasburg, emprestado pelo Chelsea. Direto da Europa, o atacante escreveu no x antigo Twitter, que está muito ansioso para ver a partida decisiva logo mais e claro, deixou a sua torcida para o Santos na final estadual. Ansiedade a milhão para ver meu peixão mais tarde. Escreveu o jogador para comentários de muitos santostas compartilhando o mesmo sentimento para uma partida tão equilibrada e decisiva. Ângelo subiu aos profissionais do Santos como um dos jogadores mais promissores da base santista. Em outubro de 2020, o garoto estreou no profissional contra o Fluminense, aos 15 anos, superando Pelé e se tornando o segundo jogador mais jovem a estrear no Peixe. No entanto, a grande expectativa não foi confirmada no profissional. O jovem oscilou durante a sua maior parte do tempo na Vila, sendo alvo de críticas. Ele atuou em 129 jogos, com 5 gols marcados.